Olá, amigas de todo o Brasil! Estamos aqui mais uma vez para mais um conteúdo no nosso canal JNTV. Não é inscrito no canal? Inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo e faça o seu comentário. Deixe também a sua opinião nos nossos conteúdos. Lorena Moreira, filha do Geno, afirmou que o pai não perdeu ainda o nome na justiça. Segundo alguns canais que tem divulgado, o nosso canal mesmo divulgou esta notícia, mas ela volta a falar que o pai não perdeu ainda o nome Geno na justiça. Lorena Moreira dos Santos, que reside em Divinópolis, procurou o site Divinios para esclarecer sobre a disputa que está ocorrendo entre os cunhados. O seu pai, Geraldo Alves dos Santos, o Geno, e o Sebastião Ribeiro de Almeida, o Gino. Segundo Lorena, o pai dela avisou com antecedência a sua aposentadoria em momento algum autorizou o uso do seu nome e avisou. Tentou resolver de maneira amigável. O Geno tentou resolver, segundo a Lorena, de forma amigável, né? Sem precisar ir até a justiça para resolver esta causa. Ele tentou de todas as maneiras, né? Amigáveis, né? Digamos assim, para que não tenha confusão. Até porque são cunhados, né? Viveram uma carreira inteira percorrendo estrada. O início da carreira não foi fácil e não é fácil para ninguém. Eles sofreram, comeram o pão que o diabo amassou. Eu vou usar essa expressão. Então, aí chega no final da carreira, chega no final aí de uma carreira cansada, né? Porque o Geno estava cansado também. Então, aí dá toda essa confusão. O empresário, o Wagner Tadeu, usou palavras de baixo calão, xingou, ofendeu o Geno. Ficou muito ruim. Então, a Lorena está esclarecendo todos esses fatos. A Lorena disse que o pai está muito abatido com essa situação e tem preferido não se manifestar. Tem ficado direto na fazenda, em companhia da família, enquanto os advogados tomam conta do caso. E que ela resolveu entrar em contato com os meios de comunicações para esclarecer que o que estão divulgando não são informações corretas. O que dá para entender desse processo e também desta briga entre a dupla Geno e Geno é que o juiz deu a liminar. Mas os advogados do Geno estão recorrendo desta liminar dada pelo juiz. Então, significa que a qualquer momento o Geno pode voltar a usar o seu nome artístico de Geno. Já no canal do Fábio, Segunda Voz de Cia, a Lorena Moreira, que é filha do Geno, ela esclareceu tudo a respeito dessa liminar dada pelo juiz e chamou de mentirosos os canais que divulgaram, os sites que divulgaram esta notícia. Mentira a gente sabe que não é, porque foi dada realmente a liminar. Para quem não me conhece, eu sou a Lorena, sou filha do Geno. E eu fico muito feliz dessa oportunidade que o Fábio está dando para a gente, porque estão saindo várias reportagens, várias matérias mentirosas, falando que já chegou ao fim o processo e que meu pai perdeu o direito do nome dele. Enfim, isso é mentira, gente. Mentira. Eu não sei de que fonte veio isso, mas é uma fonte mentirosa. Por quê? Vou explicar aqui para vocês, porque o Fábio, como é uma pessoa sensata, nos procurou para saber se era verdade ou não. E como meu pai está lá na fazenda, descansando, eu estou aqui para falar em nome dele, né? E é mentira, gente. Isso é mentira. Eu não sei de onde esses canais tiraram essa fonte, eu não sei de onde surgiu, mas é pura mentira. O processo ainda nem foi julgado, o processo do direito de nome, como outros processos que estão envolvendo, né? Tem vários processos envolvidos, mas o do nome também não foi julgado. Houve somente uma audiência que foi de conciliação. Não houve a conciliação. Enfim, eu não sei de onde tiraram isso. O que ocorreu recentemente, que foi até onde meu pai postou um depoimento lá no Instagram dele, se eu não me engano, é que quando surgiu esse problema do uso do nome sem autorização, assim que a gente entrou na justiça, o juiz aqui de Divinópolis deu a tutela para o meu pai. Ou seja, se eles continuassem usando o nome, teria uma multa até o fim do julgamento. Eles recorreram em BH, né? E eles ganharam a suspensão dessa multa. O que ocorreu foi isso. A única coisa que foi julgada foi isso. O processo ainda continua. Não teve nada julgado. Não teve nada finalizado, né? A gente está muito, como se diz, confiantes na justiça pelo meu pai. Além de ser o proprietário da patente, geno e geno, ele tem o direito de personalidade. Ele é o geno em 50 anos. As músicas que a gente escuta aí nas rádios, a voz é dele. Então, assim, nós estamos muito confiantes nesse processo. Mas eu posso garantir, gente, nada foi julgado ainda. Eu só sei que agora os advogados do geno estão recorrendo desta liminar. A liminar foi dada e isso não é mentira. Muito bem, gente. Esperamos que tudo isso acabe bem. Que o geno continue usando o seu nome artístico ou outro nome. E continue representando a nossa música sertaneja. E bem, ao geno também, que ele continue com o seu trabalho, né? Você não é inscrito aqui no nosso canal? Então, inscreva. Deixa a sua opinião a respeito, né? Desta confusão entre a dupla geno e geno Tadeu Wagner. Grande abraço. Não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se. Deixa o seu like. Deixa o seu joinha, tá? Aqui no nosso canal, no JNTV. Até o nosso próximo conteúdo aqui. Se Deus quiser, ele adquire.